Penso que estamos agora preparados para começar a falar de algumas tendências gerais da tabela periódica. E o que aparece primeiro em muitos cursos de introdutórios de química, e que até aparece nos exames de modelo de química, é a noção de energia de ionização. Energia de ionização. Isto é, essencialmente, a energia necessária para remover um eletrão de um átomo neutro. E se ainda nunca ouviram falar no que é um ião, esta é a altura indicada para explicar. E tudo isto vai fazer sentido. Um ião é, essencialmente, um átomo ou uma molécula, e já vamos falar de moléculas. As moléculas são combinações ou grupos de átomos que estão, de algum modo, ligados entre si. Vamos falar de ligações noutros vídeos. É um átomo ou uma molécula em que o número de protões não é igual ao número de eletrões. E se o número de protões não é igual ao número de eletrões, há uma carga que não é zero. Se tivermos mais protões do que eletrões, a carga é positiva, correto? Imaginemos que tínhamos hidrogênio. Imaginemos que tínhamos hidrogênio. Habitualmente é neutro, correto? Não tem carga. Imaginemos que removíamos um eletrão. Agora ficamos com hidrogênio mais um eletrão. O hidrogênio só tem um eletrão, por isso agora temos só um protão no núcleo e nada à sua volta. Agora, a carga é mais um. Podemos escrever menos um aqui. O que acabámos de fazer neste, acho que lhe podemos chamar procedimento ou esta reação, foi remover um eletrão. Ionizamos o hidrogênio. Removemos o eletrão. Neste caso, o tipo de ião que obtivemos do hidrogênio, em que há mais protões do que eletrões, e esta é uma palavra a saber, chama-se um cateão. Um cateão é um ião com carga positiva. Da mesma forma, podemos imaginar uma situação em que, deixa-me ver, vou escolher outro elemento, por exemplo, o cloro. Cl, certo? Na sua forma estável, tem 7 eletrões de valência. Por que não lhe adicionamos um eletrão? Assim, ficará muito mais estável. Terá 8 eletrões de valência, mas terá carga negativa. Isto é um ião negativo. Chama-se anião. Anião. Para não confundir isto, sabemos que a significa o contrário, a negação, certo? O prefixo a. Por isso, um anião é um ião negativo. E, obviamente, o cateão é o outro. Mas a energia de ionização deveria ser chamada energia de cationização, porque é a energia necessária para remover um eletrão e não para remover ou adicionar um eletrão. É a energia necessária para transformar algo num cateão. Num cateão. Já falámos sobre a tabela periódica e vamos voltar a ela já de seguida. Mas de acordo com o que já sabemos, de que elementos será mais difícil remover um eletrão e de que elementos será mais fácil. Vamos começar pelo primeiro grupo, porque é o grupo 1. O grupo 1 é este. E vamos começar com os metais alcalinos. Podemos deixar o hidrogênio de parte para já. Já falámos muito sobre estes elementos. Para atingirem o número mágico, o número 8, na sua camada exterior, a forma mais fácil de o fazerem é livrarem-se do eletrão de valência que têm na sua camada exterior. Por exemplo, o potássio. O potássio tem um eletrão de valência na sua quarta camada. Se conseguir livrar-se dele, fica com um 8 na sua terceira camada. Fica muito parecido com o argon do ponto de vista da sua configuração eletrónica, o que é interessante. Estes elementos querem mesmo perder os eletrões. É necessária muito pouca energia para os ionizar ou para os cationizar, para remover o eletrão. É uma energia de ionização baixa. Acho que você já tem uma ideia do que se segue. E estes elementos? E o neón? Quão difícil será remover eletrões do neón? Bem, o neón está muito satisfeito tal como está. Não se quer meter nesta questão das reações e ligações químicas. É como se dissesse, sabem que mais? Sou feliz com a vida que tenho, não se metam com o meu eletrão. Não está interessado em perder eletrões. O neón, o krypton, o argon ou qualquer um destes gases nobres. Desta forma, remover um dos seus eletrões exige muita energia. É uma energia de ionização alta. Em geral, quando nos deslocamos da esquerda para a direita, ao longo da tabela periódica, a energia de ionização passa de baixa a alta. Algumas pessoas memorizam isto, mas não tens de memorizar, basta que pensem. Estes elementos têm um eletrão extra de que estão sempre a tentar liberar-se. Estes elementos têm dois. Idealmente, talvez gostassem de se livrar dos dois, mas o primeiro eletrão não quer sair tanto quanto o primeiro eletrão deste caso, porque, neste caso, quando nos livramos do primeiro eletrão, ficamos imediatamente num estado super estável. E esta tendência vai-se acentuando. De certeza que este elemento não quer, em nenhuma circunstância, perder um eletrão. Este elemento está tão próximo do neón que não quer dar um passo atrás para ficar mais parecido com o oxigênio. Por isso, não quer livrar-se de um eletrão. Esta tendência é muito clara. Sempre que estiverem confusos quanto às tendências, pensem nos casos extremos. Este elemento quer perder eletrões. Este elemento quer ganhar eletrões. Se perguntarem qual é a energia necessária para remover um eletrão, bem, este elemento vai quase oferecê-lo, enquanto que este elemento vai ser muito difícil, sobretudo no neón, remover um eletrão. O que acontece quando se desce? Ao descermos nesta direção, suponhamos que descemos ao longo de um grupo certo. Já vimos que estes metais alcalinos gostam de perder eletrões. Mas ao descermos, a nuvem eletrónica fica cada vez maior. Podemos imaginar que o 55º eletrão, temos 55 protões, num átomo neutro de césio também temos 55 eletrões. Podemos imaginar que o 55º está muito mais longe do núcleo deste átomo do que o 3º eletrão no caso do lítio. Por isso, o 55º eletrão não só quer ser perdido, mas também é menos atraído para o núcleo do que o 3º eletrão do lítio. Como temos átomos cada vez maiores ao descermos ao longo de um grupo e os eletrões estão cada vez mais afastados do núcleo, este elemento quer perder os seus eletrões mais ainda do que o lítio, certo? Assim, a energia de ionização diminui ao descermos. Apesar do Shannon querer manter os seus eletrões, está um bocadinho mais disponível para o ceder do que o neon, certo? Em geral, a energia de ionização, ou a energia necessária para ionizar um átomo, aumenta ao subirmos. E se alguma vez te esqueceres disto, não tentes decorar estas coisas porque isso pode ser útil para um teste, mas mais tarde na tua vida, quando tiveres 42 anos, e te perguntarem que elemento tem a maior energia de ionização, o césio ou o flúor? Provavelmente já terás esquecido isto. Mas se olhares para uma tabela periódica, podes pensar, bem, o césio só tem este eletrão e está morto por perdê-lo. Está muito longe do núcleo. Este 55º eletrão quer mesmo ir-se embora. Enquanto no caso do flúor, este nono eletrão só precisa de mais um eletrão. Então, vamos considerar o caso do neono. O neono está super feliz. Os eletrões estão todos numa configuração estável, estão próximos do núcleo. A atração exercida pelos protões do núcleo é intensa. Ele não quer perder os seus eletrões. Quando falamos da energia necessária para os remover, será muito mais baixa no caso do césio e muito mais alta no caso do hélio. É esta a tendência. E esta é uma tendência que se vê muitas vezes. Aqui há uma grande vontade de perder eletrões. E aqui vê-se quanto se quer atrair os eletrões ou ficar com eles. Este gráfico, retirei-o da Wikipédia, é um gráfico de energias experimentais de ionização. As pessoas olharam para este tipo de padrões. Não tinha certeza se olharam para a energia de ionização, mas olharam para este tipo de padrões e foi assim que tiveram uma ideia de construir a tabela periódica. Repararam que, à medida que aumentamos o número de protões num átomo e, simultaneamente, o número de eletrões, os elementos apresentavam um padrão que se repetia, esta periodicidade dos elementos. Este ponto aqui corresponde ao hidrogênio. A energia de ionização do hidrogênio é cerca de 13,5 eletrões-volts, certo? É uma unidade de energia. Pode ser convertida em joules, se preferirem. Mas, se repararem, o hélio é muito mais estável. É preciso quase o dobro da energia para remover o primeiro eletrão do hélio porque ele é muito mais estável. A seguir ao hélio, este ponto aqui... Este ponto aqui é o lítio, certo? O lítio tem um número atómico igual a 3. Vou escrever isto. Este ponto corresponde ao lítio. Subitamente, para remover um eletrão do lítio, só são necessários 5 eletrões-volts, menos de metade do que é necessário para o hidrogênio. Quando vamos para a direita da tabela periódica, a energia de ionização continua a aumentar. Estas ligeiras irregularidades são interessantes. Podemos falar mais tarde sobre elas, talvez num futuro vídeo. Mas a energia de ionização continua a aumentar até ao neon. E chegamos ao neon e acrescentamos mais um. O neon é um gás nobre. Está totalmente feliz. Adicionamos mais um eletrão e passamos para o sódio. E dizemos, ah, agora no sódio é muito fácil remover o eletrão. E a energia de ionização diminui. Não só diminui, como diminui um pouco mais do que no caso do lítio. Estão a ver esta tendência? Estes aqui são os gás nobres. Quero ter a certeza que os veem todos no ecrã. Hélio. É muito difícil remover o primeiro eletrão. Néon. É muito difícil, mas é um pouco mais fácil do que no caso do hélio. E isso acontece porque o neon é um pouco maior. Os eletrões estão um pouco mais afastados do núcleo. O argon. A tendência é a mesma, mas é bastante interessante. O argon, na realidade, não é muito diferente do hidrogênio. Cripton, a mesma coisa. É difícil remover o eletrão, mas não é mais difícil remover o eletrão do cripton do que do hidrogênio. A seguir temos o shannon e vai-se até ao fim, até ao radon. Como podem ver, porquê que a distância entre eles está a aumentar? Se se lembrarem da tabela periódica, depois do argon, temos todos os elementos do bloco D. Depois do argon, reparem. Aqui só havia elementos do bloco S e do bloco P. De repente, aparecem os elementos do bloco D. Há mais subcamadas para preencher. E, de repente, antes de chegarmos ao radon, começamos a preencher também o bloco F. A distância está a aumentar, porque temos de preencher também os elementos F. Mas a tendência geral que acabámos de discutir continua a aplicar-se aqui. À medida que vamos para a direita na tabela periódica, é cada vez mais difícil remover o eletrão, porque querem todos atingir o número mágico, o número 8. E é muito difícil removê-lo dos gases nobres. Mas quando se adiciona mais um eletrão, este elemento aqui adoraria perder o eletrão e voltar a ficar com uma configuração como a do neon. A outra tendência é que, ao descermos ao longo de um grupo, neste caso temos os gases nobres, a energia de ionização diminui. E isso acontece porque o raio do átomo está a aumentar. Os eletrões do valência do radon são atraídos um pouco menos fortemente do que os eletrões de valência do hélio. Seja como for, acho que chegámos ao fim da energia de ionização. Vou continuar este tema noutro vídeo, em que vos vou falar sobre o caráter metálico e eletronegatividade.